Música Nem mamãe do pote, os cara atacam o pão Pode se acostumar que esse é o bonde dos safadinhos Música Mama, mama, nós todinho, mama, nós todinho Pai mama geral que é do bonde dos safadinhos Mama, mama, nós todinho, mama, nós todinho Pai mama geral que é do bonde dos safadinhos Mama, mama, nós todinho, mama, nós todinho Pai mama geral que é do bonde dos safadinhos Tá da doida pra mamar, tá da doida pra mamar Elas tão de boca louca, torqueiramos se juntar Tá da doida pra mamar, tá da doida pra mamar Elas tão de boca louca, torqueiramos se juntar O Piel que tá lançando e eu vou te arrastar pro escurinho Vem, 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 vem Tamo te levar pra treta que o bonde tá facinho Mamar, 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 mamar nóis todinho Vai mamá geral que é do bonde dos safadinhos Tá da doida pra mamar Bem mamando o bonde todo, os cara atacam o bonde Pode sempre acostumar que esse é o bonde, que safadinho Mamar, mamar nós todinho, mamar nós todinho Vai mamar geral que é do bonde dos safadinhos Mamar, mamar nós todinho Vai mamar geral que é do bonde dos safadinhos Mamar, mamar nós todinho Vai mamar geral que é do bonde dos safadinhos Tadaduja pra mamar, tadaduja pra mamar Elas tão de boca louca, tão querendo se escutar Arrastando de boca louca, torqueirando sem jantar O Piel que tá lançando e eu vou te arrastar pro escurinho Vem, 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 vem Vamos te levar pra treta que o bonde tá fazendo Mama, 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 mama nós todinho Mama nós todinho Vai mamar geral que é do bonde dos safadinhos Mama, mama nós todinho Mama nós todinho Vai mamar geral que é do bonde dos safadinhos Mama, mama, mama nós todinho Mama nós todinho Vai mamar geral, geral, geral Pra dar lugar pra mamar